Tava de gênero louco pela cidade, fui lá pra faculdade e conheci uma nega do Japão Foi foda, mas eu consegui Equipe é comadão Equipe comadão Conheci na faculdade uma mina tão diferente Ela fala misturado e dizia tá carente Tinha muita sedução, foi aí que eu me toquei Ela era do oriente, minha língua eu inventei Comecei a falar embolado só pra ela entender Comecei a soletrar e falar língua do P Eu acho que ela entendeu, mais ou menos assim Pevá, pecar, pepú, petá Vou falar língua do P, só pra não esgulachar Então pepé, pegar, pê no, pê pau Vou falar língua do P, pra você não passar mal Então pevá, pecar, pepú, petá Vou falar língua do P, só pra não esgulachar Então pepé, pegar, pê no, pê pau Vou falar língua do P, pra você não passar mal Então, é foda É sempre de giro louco O boné giro louco na cabeça Aí aparece a japinha gostosa Aí não tem jeito Sensualizo, falo tudo pra ela Falo tudo, tá ligado? Conheci na faculdade uma mina tão diferente Ela fala misturado e dizia tá carente Tinha muita sedução, foi aí que eu me toquei Ela era do oriente, minha língua eu inventei Comecei a falar embolado, só pra ela entender Comecei a soletrar e falar língua do P Eu acho que ela entendeu Mais ou menos assim, ó Pevá, pecar, pepú, petá Vou falar língua do P, só pra não esgulachar Então pepé, pegar, pê no, pê pau Vou falar língua do P, pra você não passar mal Então pevá, pecar, pepú, petá Vou falar língua do P, só pra não esgulachar Então pepé, pegar, pê no, pê pau Vou falar língua do P, pra você não passar mal Então, o grave batendo no som do carro Na porta da faculdade, tá ligado? O DJ Rafa no comando Aí aparece japonesa, chinesa Todas elas, suas gostosas Se bola a letra do P, já foi, tá ligado? DJ Rafa no comando E aí Legenda por Sônia Ruberti